Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Granizo e Forte Temporal destelham casas e assustam moradores da região oeste. Um temporal muito forte, acompanhado de granizo abundante, causou destruição em algumas cidades da região oeste do Paraná. Maripá parece ter sido a cidade mais prejudicada e está completamente sem luz. O tradicional evento de arrancada, que acontece na cidade, pode ser cancelado. Assim, Chateaubriand também ficou com gramados e ruas brancos de gelo. As chuvas continuam agora à noite, e a defesa civil das cidades locais continuam a levantar os prejuízos. Em Maripá, dezenas de árvores e galhos caíram. Conforme Edio Sartori, presidente da Câmara de Vereadores de Maripá, várias pessoas que possuem motosserras estão nas ruas, tentando cortar troncos de árvores para desobstruir as vias. Mas o trabalho segue difícil, visto que a cidade inteira está completamente sem energia elétrica, e as ruas estão muito escuras. Diversas casas foram destelhadas e fios de luz e telefone foram arrancados. Leia também. Segundo a arma levada de empresa de valores, em Guarapuava, é recuperada pela PM ou a chuva, e o granizo foram tão abundantes na região, que no momento mais forte do temporal, mal era possível ver do outro lado da rua. As calçadas e o asfalto ficaram brancos, parecia neve. Na Câmara de Vereadores, disse Sartori, o granizo quebrou o telhado, e o peso do granizo derrubou o forro. Havia mais de meio metro de granizo acumulado em alguns pontos do forro. Na unidade de pronto atendimento, UPA, da cidade, a água entrou pelos lustres e alagou o hospital. Vários equipamentos e computadores foram molhados e foi preciso interromper o atendimento. A arrancadão de tratores já o tradicional arrancadão de tratores, que ocorreria neste sábado e domingo, 22 a 24 de abril, poderá ser cancelado. Conforme Sartori, as barracas e arquibancadas montadas para o evento foram todas levadas pelo vento. O culto ecomênico em ação de graças pelos 32 anos de Maripá, junto com a benção dos pilotos, marcada para a noite desta sexta-feira, 22, já não aconteceu. Apesar dos estragos, não se tem notícia, até o momento, de feridos ou desabrigados. Sem luz a Coppel informou que, por volta das 21 horas, quase 33 mil unidades consumidoras estavam desligadas na região oeste. Na região noroeste, eram quase 20 mil clientes sem luz. 100 equipes da Coppel estão atendendo os mais de 600 serviços nas duas regiões. Veja as imagens.